Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Eu quero cumprimentar o vereador Ricardo Anelus teve a iniciativa de trazer para casa esse debate que é importante. Primeiro grande avanço, e quem concorreu na eleição 2016 já percebeu, foi a DIN 4.4650, que vedou o financiamento de empresa. Porque nós vimos que foi essa relação promíscua entre candidato, empresa e depois que cobra o resultado, que gerou um processo endêmico de corrupção no Brasil, sem falar que a empresa não tem consciência política. Quem tem uma empresa tem um objetivo que é justo, que é o lucro. Então a empresa que cumpra a sua função como pessoa jurídica e as pessoas que têm consciência, que têm uma ideia de cidadania, que financia as campanhas. Bom, eu, dentro da minha formação política, eu sempre entendi que a democracia tem um custo. Nós temos que acabar com qualquer tipo de abuso do poder econômico, mas a democracia tem um custo. A própria eleição gera um custo para o Brasil. Então nós não podemos rebaixar uma ideia de que não pode gastar nada. Então eu sempre fui defensor do financiamento público das campanhas e continuarei sendo. Por quê? Porque candidato tem que fazer campanha e depois cumprir o mandato. Essa coisa de ficar pedindo dinheiro é nisso que muitas vezes se perde na curva. Essa é a relação. Quem doa R$ 100 mil, R$ 50 mil, provavelmente está comprando, não está fazendo uma doação. Até porque quem faz caridade tem um monte de entidade assistencial aí para fazer. Então eu defendo o financiamento público. No entanto, com a atual regra, o que nós verificamos em 2018? Que aumentou a disparidade e as condições de eleição entre os candidatos. Porque os partidos, através das suas direções, trouxeram critérios que beneficiaram ainda mais os mandatários. Então lá nos partidos nós verificamos um candidato novo, que ganhava R$ 50 mil, R$ 80 mil ou nada, e o outro ganhava R$ 1 milhão. Nós tivemos partidos até que um ganhava R$ 50 mil, o outro ganhava R$ 2 milhões. Teve partido aqui no Rio Grande do Sul que o candidato a deputado ganhou R$ 2 milhões e R$ 400 mil, e os demais praticamente nada. Então quer dizer, você está usando dinheiro público para aumentar ainda a distância entre os candidatos. Então isso fere a democracia, porque a democracia você tem que dar todos o mesmo ponto de partida, as mesmas condições. Então se fosse um fundo partidário que distribuísse igualmente entre os candidatos, que postulam as vagas, aí eu veria como um investimento, para acabar inclusive com a corrupção. Mas da forma que está, você tem o deputado lá, ou podemos usar o exemplo do vereador, que já tem visibilidade, tem um trabalho em andamento, e aí quando chega na hora da eleição, ele vai ganhar mais fundo eleitoral do que os aspirantes que estão querendo concorrer e se eleger também. Então realmente, da forma que está colocado esse fundo eleitoral, ele cria distorções. Então eu quero deixar muito claro aqui a minha posição. Eu vou votar favorável à moção, mas eu não veria problema, inclusive, se houvesse esse acréscimo, desde que isso garantisse o fundamento da democracia, que é igualar as condições. E não aprofundar como vai ocorrer de novo em 2016. Porque daí a direção de cada partido, não, esse vai ganhar mais, esse vai ganhar menos. E não é assim uma pequena distorção. É como eu dei exemplos, é 10 vezes a mais, é 20 vezes a mais, é 30 vezes a mais. E isso interfere diretamente no processo eleitoral. Então, se antes havia distorção, porque alguns tinham relação com as empresas, agora o fundo eleitoral está trazendo essa distorção, porque dentro do próprio partido se criam essas disparidades. Então, senhor presidente, voto a favor da moção e deixo muito clara a minha posição. a favor de financiamento público, porém, com essa distorção, é um absurdo o que está se fazendo.